Fala galera, aqui é o Rodrigo Bispo, estou aqui para mostrar mais um TomTom Custom 6 polegadas, com pele porosa do DuPortis Loewen Suspeção customizada, com essa peça da Turbo Boa boleta de afinação rápida, se liga no som Parafusos e buchos originais de bateria E esse aqui vai para o meu amigo João Ivan Silva De Divinópolis, Minas Gerais Quem quiser fazer seu orçamento, galera, é só achar no zap 73 81983816, que a gente faz seu orçamento e envia para todo o Brasil Valeu galera, um abraço, Deus abençoe vocês, valeu Deus abençoe vocês, valeu